No final, será que uma mãe narcisista consegue amar um filho de forma genuína? Essa é uma pergunta extremamente delicada e complexa, e que pode ser respondida com base em diferentes variáveis. Então, do ponto de vista neurofisiológico, quando se observa os marcadores fisiológicos, ou marcadores biológicos, até melhor dizendo, da criação de vínculo, da criação de proteção, de marcadores que influenciam o comportamento de cuidado, da prole, o comportamento de proteção e tudo, até onde eu tive conhecimento, não li até o momento, nenhum estudo bem desenhado metodologicamente que demonstrasse, ou mesmo que estivesse sugerindo, que uma mãe portadora do transtorno de personalidade narcisista seja impossibilitada de criar esse vínculo e de ter esse comportamento de proteção. Então, do ponto de vista de marcadores biológicos, em princípio, o risco, a probabilidade dessa mãe não ter um vínculo de proteção com seu filho, parece ser o mesmo que pode acontecer aleatoriamente. Então, assim como uma mãe que não tem o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, ela pode aleatoriamente desenvolver, por exemplo, uma depressão pós-parto, pode ter questões pessoais dela, questões individuais, características neurofisiológicas, ou pode não estar produzindo ou sendo responsiva a hormônios como a citocina na construção de vínculo, a mãe que tenha esse diagnóstico, ela pode aleatoriamente apresentar o mesmo comportamento pelas mesmas variáveis, mas parece que o diagnóstico em si não influencia muito no risco e nesse comportamento. Então, do ponto de vista neurofisiológico, a capacidade de amar, por assim dizer, a capacidade de cuidar da prole parece estar preservada. Agora, quando se avalia do ponto de vista comportamental, as inferências que a gente consegue fazer, claro, a gente está trabalhando com inferências, porque a experiência de ter afeto é uma experiência muito subjetiva, então mesmo que você faça uma entrevista, um questionário, aplica um inventário, ainda assim você fica dependente da capacidade da pessoa de escrever, Então, a gente não tem uma convicção pragmática, mas a gente consegue inferir que a probabilidade maior é que a mãe, com o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, ela adote um dos dois extremos comportamentais. Então, ou ela vai considerar esse filho, o seu filho dourado, como alguns autores falam, não é o filho de ouro, e, portanto, ela vai se projetar nele, ela vai querer controlar, ela vai desenvolver uma simbiose com esse filho, ela vai projetar todos os seus desejos, expectativas, vai influenciar ele, vai ficar bajulando e tudo, porque ela se projeta nele, ela se vê nele. Então, é como se ela estivesse olhando para uma imagem diante do próprio espelho. Ela acredita que, ao investir nele, ela está investindo na própria imagem. Tudo o que fizer de bom, que ia acontecer de bom para ele, é como se estivesse acontecendo pessoalmente com ela. Ela se sente pessoalmente elogiada ao ver o seu filho sendo elogiado. E ela pode também desenvolver uma dinâmica que alguns autores descrevem como considerar o filho um bode expiatório. É quando a mãe adota comportamentos de rejeição, de desprezo. Basicamente, quando o filho começa a se desprender dela, a romper a simbiose, a mãe começa a manipular, começa a questionar, ou ela não se sente amada pelo filho e, portanto, ela acaba rejeitando. Essa é uma tendência comportamental das mães com o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. Evidentemente, o comportamento em si pode ser apresentado por qualquer pessoa aleatoriamente. Mas ter o diagnóstico, nesse caso, representa um risco muito grande, uma influência da pessoa vir a ter um desses comportamentos. Óbvio. Aqui a gente está falando de comportamentos que surgem em uma pessoa que tem o diagnóstico se não estiver em tratamento. Porque possuir um diagnóstico de transtorno psiquiátrico, qualquer que seja o transtorno psiquiátrico, nada mais é do que termos apenas um risco aumentado para apresentarmos aquela característica. Então, é evidente, assim, os transtornos psiquiátricos, os transtornos mentais, dos mais leves até os mais complexos, eles são avaliados por critérios comportamentais, por experiências emocionais, por sintomas, por sinais que envolvem a mente humana, que envolvem sentimentos, emoções, afeto, estabilidade emocional, comportamento. Então, é assim que a gente acaba avaliando se a pessoa possui ou não determinado diagnóstico. Agora, evidentemente, qualquer pessoa, aleatoriamente, pode ter algum comportamento. Só que existem transtornos, existem condições psiquiátricas que aumentam o risco da pessoa não ter controle sobre o seu comportamento e acabar agindo daquela forma. Mas ter um diagnóstico não é decreto. Ter um diagnóstico é apenas um aumento do risco. E, portanto, ter um diagnóstico requer também o aumento da responsabilidade e do cuidado em relação à sua saúde mental. A gente sabe que transtornos de personalidade são altamente complexos, são desafiadores para o tratamento. O tratamento, ele é instável, ele é complexo. Assim, nem todo mundo adere bem a tratamentos de transtornos de personalidade, mas existem tratamentos, existem intervenções e é sempre possível a gente fortalecer a nossa autorresponsabilidade e mudar o nosso comportamento. Então, se você suspeita que tenha, por exemplo, um diagnóstico de transtorno de personalidade ou de qualquer outra condição e sente que, em muitos momentos, você perde o controle sobre o seu comportamento, minha recomendação mais sincera é que você busque observar em quais situações esse comportamento é mais prejudicial, quais são os contextos, os pensamentos, os sinais emocionais que você tem que te levam a agir assim e, se possível, procure também um suporte profissional, porque isso vai ser decisivo para o seu processo de amadurecimento. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. Eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.